E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara novamente para mais um Riete. Bora! Medido do Enigma! Lua Superior 6 Esse vídeo pode causar epilepsia ou convulsões, pois apresenta vários efeitos se você sofre com convulsões. Ah, mano, ia ser muito... Mano, na moralzinha, epilepsia mata, mano? Deixa eu precisar logo aqui. Epilepsia mata... Eu vou falar só para eu saber o negócio aqui. Quem tem epilepsia pode ter morte súbita? Sim, a morte súbita é observada como... Ah, mano... E aí ia falar que isso é legal ver uma react com o maluco tendo epilepsia ao vivo. Imagina eu tenho, mano. Eu não tenho essas coisas, não. Bora, bora. Pera, deixa eu aumentar aqui, pô. Meu fone de ouvido tem que deixar no 100. Aí já está no 100, bora. Topado, topado. Caralho, caralho. Com o demônio foi o que eu me tornei. Com os humanos eu rompi o elo. Não consigo enxergar valor. Em algo que não seja belo. Atravessando o gelo. Na moralzinha, eu gostei. Parece que ela falou enxergar cavalo. Presta atenção. Com os humanos eu rompi o elo. Eu não consigo enxergar valor. Ah, não. É enxergar valor. Eu que sou louco. Eu que sou doento. Oh, eu estou gostando porque tem a minha banda favorita. A Bring Me The Horizon. E uma das músicas favoritas. A minha é Nihilis Blue. E está bem na pegada, tá ligado? Gostei. Em algo que não seja belo. Atravessando gerações da minha índole, espalho com. Finalmente sabem que a cortesão é um demônio. Já enterrei sete rachiras, talvez isso seja um dom. Se não será esse pila do sol. As causas dos desaparecimentos, sou eu. Não percebeu como você é feio. O poder que é meu. Rapidamente ver. Que essa vida aqui destroçada. Se você se tira minha faixa, essa és tu que morreu. Ah, vai contar minha. Caralho. 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 Ah! 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 No! Sim. 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 Caraca! Mano! Que liberam a nós Liberam a lua do céu A tira não terá ver Lua superior, sei Até no momento da morte Estamos discutindo Você é tão feio, irmão E eu não queria que você tivesse nascido O que você está falando Sempre foi um peso morto Mas Tanjiro me fez perceber Que no final Sabe o que você está falando Caralho Me arrupiei, mano Me arrupiei, mano Eu era tão horrível e sujo Mas quando minha irmã nasceu Eu passei a sentir orgulho Descobri minha força Aplicando cobranças Nossa chance é pouca Ainda sem esperança Queimaram minha irmã por vingas Toma ofereceu Uma muda Nos tornar demônios Você querendo ou não Meu tempo arrependimento Sua criação Vai para o lado da luz Enquanto eu voltar à escuridão Como eu me esqueci Que eu prometi Que nós ficaríamos juntos Que lindo Até o fim Eu sempre te protegi Se eu não fosse o seu irmão A sua vida será diferente Mas eu sempre te protegi Vou cumprir minha promessa Que juntos nós estaremos Para todos sempre Ah, que lindo, mano Que lindo Até que foi muito bom, mano Eu nem tive epilepsia Ai, porra, levei Foi um choque A epilepsia não teve, não Ah, mano Do caralho, tá ligado? Muito foda, mano Muito foda, filho Gostei demais E são São muito foda, tá ligado? Nem tive epilepsia Ah Se eu tivesse epilepsia Davi não ia Eu tenho certeza que ia Estou brincando Estou brincando, pelo amor de Deus Edição do ST Do Yuma Nog Yeng Renorizente Seja dizer e cujas Ai, gente pra caralho, filho Mas também Para fazer um negócio Para a gente ter epilepsia Tem que ter muita gente mesmo, filho Caralho Ficou muito bom Mano, uma parada que eu gostei muito Tá ligado o que é? É Eles Eles contaram a história do personagem no final Como retrata também No anime, tá ligado? Passando no final a história deles E é isso Vou tirar meu boné aqui Que é me chamar de Calveguei E é isso Muito obrigado por assistirem até aqui Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau